Paz e bênção pra você e essa linda e maravilhosa família que você tem aí, beijo pra todo mundo que tá fazendo lexo divino, ou tomando um cafezinho, ou almoçando, ou no serviço, ou no trabalho, ou no carro, ou andando, ou fazendo sua academia, seus exercícios. Deus seja louvado por você. Vamos rezar junto? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje, lembrando que essa semana estamos fazendo uma prece especial para o Brasil, para a nossa nação. Deus abençoe o Brasil. Vamos lá. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgareis, sereis também vós julgados. E com a medida com que medirdes, também vós sereis medidos. Por que olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer a teu irmão, deixa-me tirar a palha do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e assim verás para tirar a palha do olho do teu irmão. Não lanceis aos cães as coisas santas. Não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não os calquem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, a leitura de hoje tem a ver com Jesus, enquanto ao julgamento, você pôr os olhos em você e não no outro. Olha que interessante como o cristianismo é dinâmico. No que se diz respeito à caridade, olhar para o outro. No que se diz respeito a fazer o bem, olhar para o outro. No que se diz respeito a você lutar pela necessidade, primeiro do outro. Fazer o bem, para o outro. No que se diz respeito a julgamento. No que se diz respeito à avaliação, primeiro para si. Percebe? É lindo, né? Então, hoje, o tema de hoje é o julgamento. Jesus está simplesmente dizendo assim, ó, gente, em relação ao amor, em relação à fé, em Deus. Em relação ao amor, primeiro a Deus e também ao próximo, né? Amar a Deus e ao próximo, como a si mesmo. Então, mas em relação ao julgamento, nada de olhar para o próximo. Olha para si. Como você quer tirar do olho do teu irmão um cisco, você tem uma trave no seu. Como você quer, você quer emendar alguém, você quer corrigir alguém em uma coisa que você mesmo está cometendo. Então, como é que você olha para o outro, percebe o erro dele, a imperfeição e não percebe em você? Jesus está falando, então, no que se diz respeito, avaliação, julgamento, primeiro olha para você. É isso que você deve ponderar. A hipocrisia é algo que Jesus condena abertamente. Jesus não gosta da hipocrisia. A hipocrisia é muito perigosa. Duas coisas que são muito perigosas para a vida. A hipocrisia e a incoerência. O que é a hipocrisia? É quando eu estou falando para o outro não fazer aquilo que eu faço. E é incoerente. O que é a incoerência? Quando eu falo para o outro, você deve ser preso porque roubou. E você? Não, eu não, roubei, mas não vou ser preso. Mas isso é incoerente. Como é que eu falo para o meu filho fazer as coisas certas se eu não faço? Como é que o filho... O que é a incoerência? Se eu mandar meu filho para a igreja, eu não ir. O que é a hipocrisia? É eu querer fazer com que a igreja seja do jeito que eu quero, sendo que eu não vou lá. Então eu falo assim, ah, se a pessoa que vai na igreja aí eu não me confesso com o padre. Não, o padre é pecador como eu. Isso é hipocrisia. Porque na verdade não é nada disso. O que é a hipocrisia? É a falsidade também. Eu não me confesso com o padre porque ele é um pecador como eu. Eu não me confesso com o padre porque eu tenho vergonha. Porque eu tenho medo. Porque eu estou me culpando. Porque eu não estou bem. Porque quando eu confio em Deus, eu não vou ter medo, não vou ter dificuldade de conversar, de confessar com o padre. Então é falta de confiança mesmo. É vergonha de se expor. E você não devia ter vergonha porque na verdade o Senhor é misericordioso. Ele está sempre de braços abertos para te receber. Isso é muito importante. Tá bom? Então hoje Jesus está falando para nós, tira primeiro a trave do teu olho. Assim você vai poder ajudar teu irmão a tirar a palha que está no dele. Tira primeiro a trave que está no teu. Não julga para não ser julgado. Com a mesma medida que você medir, você também será medido. O exemplo do trânsito eu dou sempre. A gente às vezes vê uma pessoa fazendo uma barbeiragem, vamos falar assim. Faz uma manobra errada no trânsito, faz uma barbeiragem, como a gente costuma dizer. A gente buzina. Aí quando é a nossa vez, a pessoa buzina e a gente fala assim. Nossa! Com a mesma buzina que você buzinar, você será buzinado. A mesma medida que você medir, você será medido. Perdoe a pessoa que fez a manobra errada. Perdoa ela, porque você também vai poder errar daqui a pouco. Entendeu? Perdoa. Não fica buzinando, xingando. Não vale a pena. Você está entendendo? Então, você tem um pai? Você tem uma mãe? Você está cuidando dele? Pensa que você também vai ser cuidado um dia. Ei, filhão. Minha avó divina falava. Para lá nós vamos, hein? Para lá nós vamos. Então, é preciso você entender que o julgamento tem a ver isso. Para lá nós vamos, o que significa? Eu também um dia vou ser pai. Eu também vou ser boa. Eu também vou ser idoso. Eu também posso ter uma doença. Posso ser cuidado por alguém. Alguém vai ter que ter paciência comigo. Então, assim, a mesma medida que você medir, você será medido, é a mesma coisa que a lei da Seminatura e Seifa. Se você plantar, você vai colher. Capricha. Senhor nosso Deus, nessa hora deste dia, segunda-feira, eu peço uma benção especial para o Brasil, para todos que estão rezando. Peço para aqueles que estão doentes, né? Peço para aqueles que, nesse momento, precisam tanto de carinho, de amor, de acolhimento, de perdão. Precisam ser acolhidos. Peço que o Senhor nos livre de todo preconceito, racismo, de toda indiferença, medo, de todo mal. Nos livre, Senhor Jesus, de todo tipo de desprezo e nos conceda a graça, Deus, de viver o amor. No que se diz respeito ao amor, para o outro. O julgamento, para mim. Olhar para mim, primeiro. No que se diz respeito ao bem, primeiro para o outro. No que se diz respeito à avaliação, primeiro eu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sabe que briga de marido e mulher nunca dá certo? E nunca para? Porque sempre um tem que sair com a razão. Esse é o problema. É por isso que nunca tem fim. Porque eles têm necessidade que um saia certo. Um tem que estar certo. Um lado tem que estar certo. Então, se um lado tem que estar certo, o outro está errado. E quando um tem visão diferente, é complicado. Seja brando. Meça a sua esposa e o seu marido diferente. Com a mesma medida que você medir, você será medido. Ele erra, ela erra. Todos nós erramos. Então, no dia de hoje, olha qual é a sua ação do dia. Antes de criticar os outros, eu me perguntarei se eu não faço igual ou pior. Vale a pena refletir. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar. Tua frente para te guiar atrás de ti. Para te preservar. Acima de ti, para te abençoar. E dentro de ti para te conservar. E que ele te conserve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atenção. Amanhã, terça-feira, nós vamos lançar aqui no Louvor e Glória uma campanha chamada O Deserto Florirá. E eu vou vir com uma surpresa maravilhosa para você. É uma campanha de bênçãos e graças, de orações e de providências para a tua vida. Tá bom? O Deserto Florirá. Amanhã, aqui na Lexo Divina, eu vou lançar essa campanha. E você, com certeza, vai poder nos ajudar e nós vamos ajudar você. Deus te abençoe. O meu deserto Florirá, eu creio. O meu deserto Florirá. E você, com certeza, vai melhor.